Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff já chegou aos Estados Unidos, onde cumpre a agenda a partir desta sexta-feira. O repórter Paulo La Sálvia está em Nova Iorque e traz mais informações. Paulo? Bom dia, João Pedro. A presidenta Dilma Rousseff chegou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, aqui a Nova Iorque, nos Estados Unidos, e daqui a pouco assiste, junto com cerca de 150 líderes mundiais, o discurso do Papa Francisco na sede da ONU. Logo depois, a presidenta participa da abertura da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Na Cúpula vai ser discutido e aprovado um documento que propõe a troca dos Objetivos do Milênio pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos e 169 metas para os próximos 15 anos, com três dimensões, social, econômica e ambiental. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira é uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia, Stephan Lofa, em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo Lassau. Pois é, e ontem a presidência da República divulgou uma nota explicando que o anúncio da reforma administrativa e ministerial vai ser feito na próxima semana, já que, segundo a nota, partidos que integram a base aliada solicitaram ao governo o adiamento do anúncio para que mais consultas possam ser realizadas. João Pedro Neto, direto do Planalto.